Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Morim, faço parte aqui da REACH, Assemble of God, nos Estados Unidos. E vim fazer um unboxing hoje da placa Dante que a gente comprou para a nossa mesa de som Wing. É um vídeo super rápido, só para mostrar mesmo como que é essa placa, se você está pensando em comprar para a sua igreja, para a sua mesa de som. Ela vem com manual aqui em inglês, espanhol, francês, alemão, português, italiano, tem todos os idiomas, isso facilita. E aqui está a placa, ela vem envolvida aqui em um plástico anti-estática. Quando você for manusear esse tipo de plática, o ideal é que você esteja com um luva, que eu não estou aqui. Mas aí está a placa, vou mostrar para a câmera de cima aqui, ela tem duas entradas. Essa placa você vai tirar a original que vem na mesa de som Wing, que é do cartão SD, e colocar essa no lugar. São dois parafusos, como você pode ver aqui na câmera de cima, bem simples, tá? Mas a gente vai fazer o vídeo mostrando a instalação tanto física quanto lógica dessa placa. Para você que não sabe o que é o Dante, ele vai permitir que a gente envie todos os canais da mesa de som para a nossa rede. E a partir do momento que esse áudio está na nossa rede, a gente consegue rotear ele para qualquer lugar, tanto enviar quanto receber. Essa placa em específico, elas são 64 canais por 64, então tem 64 in e out. E isso vai facilitar a gente fazer a parte de transmissão ao vivo aqui, beleza? A gente pagou aqui nos Estados Unidos, na Sweetwater, 600 dólares, tá? Esse é o preço por aqui, beleza? Fica ligado aí que a gente vai fazer o vídeo de instalação dela, tanto física quanto lógica. Um abraço! Faço parte aqui da igreja Assembly of God. Vim mostrar para vocês o unboxing, vim fazer para vocês, vim fazer, não é para vocês. Hoje eu estou aqui na Ridge, hoje não, eu sempre estou aqui, né? Não vai fazer aqueles preto e branco com esses vídeos não, né? Vai lá. Tchau, tchau, tchau.